A ideia de realizar essa fita foi com a finalidade de evitar distorções dos principais estilos de Karatê praticados no Brasil. Para cuidar da parte técnica, a Confederação Brasileira de Karatê convidou os mestres Jushi Sagara, da Shotokan, Ryoshi Iri Shinsato, da Shorin Ryu, Yasunori Onamine, da Okinawa Gojuryu e Michizu Buyo, da Vadokai, introdutores dessas linhas técnicas em nosso país. Portanto, eles mais do que ninguém para dar o padrão dos seus estilos de Karatê. A nossa intenção não foi dar a palavra final, mas sim dar a nossa contribuição aos milhares de praticantes de Karatê de todo o território nacional. Esperamos que essa fita possa ajudá-lo em seu treinamento e tirar eventuais dúvidas sobre as linhas técnicas de Karatê. Shurite, hoje chamado Okinawa Shorin Ryu Karatê-do, é um dos estilos originais do Karatê-do atual. Era praticado na cidade de Shuri, capital de Okinawa, durante a época dos samurais. No início, recebia o nome de Tê e o praticante recebia o nome de Buxi. Karatê-do é a mais importante herança cultural e artística de Okinawa. Milhares de anos de pesquisa, treinando com sangue, suor e sacrifício e superando todas as dificuldades. Durante esse tempo, vários mestres apareceram, procurando pesquisar, sistematizar e modernizar o Karatê-do, salientando-se como principal o mestre Sokon Matsumura, discípulo do mestre Anko Idoso, e mais adiante, o grão-mestre Shoshin Shibana, mestre do professor Shinzato. A prática do Karatê-do procura, além da técnica com rapidez e precisão, aperfeiçoar o caráter do indivíduo, para criar o homem com um corpo forte, mente sadia, para com isso ser útil à sociedade. O Karatê-do Shorin Hyo é ensinado como budô tradicional. No entanto, o mestre Shinzato tem procurado adaptá-lo ao Karatê esportivo moderno. O mestre Shinzato chegou ao Brasil no dia 15 de janeiro de 1954, e logo começou a ministrar aulas no quintal de sua residência aos integrantes da colônia japonesa. Dia 3 de junho de 1962, fundou a Associação Okinawa Shorin Hyo Karatê-do. Em 1975, criou a União Shorin Hyo Karatê-do Brasil, aumentando e unificando todas as filiais no Brasil e no exterior, e, a seguir, fundou a International Union Shorin Hyo Karatê-do Federation. Zenkutsu Dachi. Fudo Dachi. Shikodachi. 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 Neko Ashidachi. O que é isso? 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 Ok, Ondan. Shodan Kizamizuki. Shodan Yakuzuki. Uraken Shodan Kizamiyuki. Shodan Kizamizuki, Shodan Yakuzuki. Shodan Yakuzuki, Shodan Haito Kizamiyuki. Shodan Yakuza Kizamiyuki. Kizamizuki Yakuzuki Kizamizuki Yakuzuki Maigeri Oizuki Mauashigeri Yakuzuki Taisabaki Kizami Mauashigeri Taisabaki Kakatu Ura Mauashigeri Kizami Mauashigeri Jodan Kizami Ura Ashibarai Kizami Aagisuki Kizami沙igeri Jodan Nairant Sodã Nairant Sodã Nairant Sodã Nairant Sodã Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.